Numa sessão ordinária bastante extensa, vereadores da Câmara Municipal do Barro, no Ceará, discutiram e votaram diversos projetos de lei e requerimentos para ações que atuam diretamente junto à população. O destaque da noite foram dois projetos do Poder Executivo, um que estabelece aumento salarial dos secretários escolares do município e outro tem o objetivo de incentivar a instalação de empresas no Barro, criando um polo empresarial com doação de terreno e descontos em impostos. O presidente da Câmara, Zé Mário, falou da importância dessa sessão e dos projetos. A sessão de hoje foi uma sessão que você viu que foi muito extensa, muito requerimento voltado para o povo, os vereadores do poder legislativo da nossa cidade do Barro, sempre pensando no bem-estar do município, da população, como um amigo assistiu, chegou do início e ficou até o término da sessão, que foi prolongada por mais 15 minutos, devido a pauta ter sido muito extensa. Importantes aprovações hoje no que diz respeito, primeiramente, a levar ao Poder Executivo para o reajusto salarial dos secretários escolares e também, vindo do Poder Executivo, essa questão do incentivo a empresas para que possam desenvolver a economia da cidade e gerar emprego e renda. Isso aí é fundamental importância, né, Zé Mário? É, com certeza, começando com o salário dos secretários, né, das escolas, mais do que merecido, Elmo. Eles têm a responsabilidade, todos nós sabemos, que é uma responsabilidade maior quase que do professor e desde o momento que adentrou essa casa hoje, o projeto de aumento dos secretários, os vereadores aprovaram com unanimidade, porque eles são merecedor da causa. E quanto ao incentivo que veio do Executivo para empresas, ele está doando o terreno, impostos, descontos de impostos por 10 anos, é importantíssimo que viessem empresários do Cariri, Paraíba, Rio Grande do Norte, se implantar aqui na nossa cidade, as suas indústrias, né, porque o bairro precisa, as cidades vizinhas, Brejo Santo, Cajazeira, já tem os polos industriais e o bairro também é merecedor desta causa. Zé Mário avalia a atuação dos parlamentares aqui da cidade do bairro, sendo inclusive referência aqui para a região do Cariri. A avaliação dos novos pares, colegas vereadores, é 100%. Aqui todos somos harmônicos, como você viu, não há discussões, e estão todos de parabéns. Todos os 10 vereadores, eu falo em meu nome, sempre procurando projetos de indicação, projetos de lei, e aprovando todo e qualquer projeto que venha de incentivo ao povo. A população, inclusive, participando e fazendo presente aqui à casa. Com certeza, toda sessão o povo do bairro gosta de vir nos assistir e está vendo as discussões dos vereadores e sempre voltado para o povo. A casa do povo não poderíamos ser contra o povo.